Estamos de volta com mais um bloco do programa Cuide-se Bem e o tema deste momento é ansiedade. Acho que essa palavra vai conviver conosco por muitos e muitos anos. Em 2020 a gente vai fechar o ano vivendo uma pandemia. Vamos entrar 2021 com o coronavírus ao nosso lado. E a gente precisa falar sobre a ansiedade de viver bons e longos meses com ela também do nosso lado. Para isso eu estou aqui com o psicólogo Luiz Antônio Cosmeli, que tem muito a dizer sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Cosmeli. Já é de casa, já é da Terceira Via TV pela primeira vez aqui comigo. É um prazer, Letícia, estar com você aqui. Gosto muito de vir na Terceira Via, pelo alcance que ele tem. E é uma oportunidade de a gente poder, de repente, levar alguma mensagem aos telespectadores para que eles entendam melhor como é que funciona todo o nosso sistema psíquico, principalmente. Eu estava falando com você aqui em off, e é bom começar a desmistificar o quê? Que profissional de saúde mental não fica ansioso. Fica ansioso. E aí a gente pode começar a definir a ansiedade assim. Fica ansioso como? E fica ansioso porque eu venho aqui e eu vou falar para muitas pessoas. Então isso me dá, de repente, quer dizer, aquela ansiedade de querer fazer o melhor possível. Quer dizer, eu estou falando para muita gente. Então é importante o que eu estou fazendo aqui. Então eu quero me cobrar esse melhor nesse momento aqui. Então eu fico ansioso para vir, falo, depois pergunto aí, foi bom, não foi bom? Sempre pergunto a vocês, por quê? Aí a ansiedade passa. E aí a gente pode definir a ansiedade assim. Aquele momento, uma ansiedade, que você controla, controlável, dentro dos parâmetros, vamos dizer assim, normais, é aquela como eu estava falando aqui. Eu venho aqui ansioso para falar, falei, acabou, isso parou. Quando não é assim, se eu saio daqui tremendo e não vou conseguir dirigir e vou ficar pensando, será que eu falei ou não falei, aí essa ansiedade já está fora do meu controle. Eu não estou conseguindo. Quer dizer, nenhum evento que me dá prazer de estar aqui falando, nenhum evento consegue, de repente, baixar essa coisa. Então o primeiro mito é esse, quer dizer, a ansiedade também ajuda a proteger, né? Se você vai fazer alguma coisa e depende de você, a ansiedade te ajuda, ela te acorda, ela fica te cutucando, olha, você tem que ir lá, você tem que fazer. Então protege, né? Pandemia. Vamos falar assim, não vou passar naquela rua escura. Então, porque, por quê? Me dá uma coisa assim, não vou passar porque isso te protege. A pandemia. Ih, rapaz, o grupo está todo lá, todo mundo sem máscara, lá perto da família, vou lá não. Então a ansiedade tem essa função protetora também. Quando, né, essa função, ela extrapola esses eventos, você não consegue voltar e aí você precisa, de repente, de alguma ajuda, de alguma avaliação, passar por alguma avaliação para ser ajudado. E como se entender, num momento que a gente esperava que fosse passar rápido, que era a pandemia, ninguém imaginava que de março até dezembro vamos bater a porta do Natal e do Réveillon, vivendo esse momento atípico, sem poder ver muita gente, sem poder realizar eventos, né, sem poder nos divertir da melhor forma. Como se controlar, como pensar de uma forma que isso não nos atrapalhe? É assim, Letícia, isso, assim, essa sensação de ansiedade, essa coisa que está todo mundo vivendo, ela atinge todas as idades, todas as camadas sociais, todos estão passando por isso. É claro que uns têm mais recursos, conseguem, de repente, dar conta melhor, né, das consequências disso. Outros, não, outros têm que conviver com isso. Eu acho, quer dizer, que apesar de todo mundo falar, né, não, vamos manter a calma, paciência, vamos ficar zen, né, eu acho impossível, né, até porque, pelo que a gente estava falando, quer dizer, ela te mobiliza, alguma coisa está te mobilizando e de uma forma muito grave. Por quê? Porque você pode morrer por causa disso. Um parente seu pode morrer, vira morrer por conta, né, do coronavírus, da pandemia, né. E se a gente pegar, então, eu vou juntar uma coisa com outra, a sociedade que vem já da metade do século XX pra cá, né, ela acelerou o seu ritmo, né, as novas tecnologias, as pessoas estão super agitadas, né. Você pega uma pandemia que diz que você tem que seguir algumas regras, que você não deve sair de casa, que você não pode abraçar as pessoas, que você tem que ficar longe dos velhinhos, do pessoal mais velho. Como exigir, de repente, como trabalhar isso? Eu acho muito difícil, eu acho que não tem receita, sabe. Eu acho, assim, que cada um, talvez a principal receita seja a responsabilidade, né. Aquele negócio, assim, eu posso causar muito mal aos outros, né. Então, se eu fizer, de repente, a minha parte, porque vai passar, isso não vai ficar pra sempre, porque a ansiedade não respeita limites. Não escolhe ninguém. Não escolhe. E num momento como esse, ela pressiona muito, me imagino, assim, quem precisa trabalhar, quem precisa sair, quem tem uma poção de filhos, quem tem uma casa pequena que convive, né. Você imagina todo mundo fechado dentro de uma casa, né. E, às vezes, com uma dificuldade muito grande de sobrevivência, como é que isso funciona? Eu acho, assim, independente dos diferentes níveis, parece que em cada nível as pessoas conseguem, de alguma forma, né, conseguem alguma forma de sobreviver, né, e de trabalhar isso em si mesmo. Não tem uma solução igual pra todo mundo, né. Quer dizer, um amigo ajuda, né, a questão da fé, da religiosidade ajuda, do esporte, da arte, essas coisas ajudam. Vai desenhar, vai tocar, vai cantar, bota no rádio, então, algumas coisas podem ajudar. Mas não existe remédio pra todo mundo. E se passa do ponto, é ajuda profissional. Realmente, não dá pra fugir. Cosmele, antes da gente encerrar, que o tempo aqui passa, assim, voando, parece até 2020, passa tão rápido, tem horas, tem horas que passam tão devagar, acho que a gente vale ser honesto, principalmente agora no final do ano, Natal, eu vou ser honesto. Tá acontecendo isso, mas vai passar, tá tudo bem, eu assumo que esse momento tá difícil, que eu tô precisando de ajuda, seja ela financeira, seja ela afetiva, seja ela psicológica, tá difícil. Seja honesto consigo mesmo, porque talvez é melhor começar desse ponto do que você mascarar uma ansiedade que tá te atrapalhando, tá se descontrolando e você não quer admitir que você não tá legal. Isso que você falou é importante, porque, às vezes, as carências, elas podem te empurrar pra agressividade. Sabe? Você não tá conseguindo alguma coisa. Quer dizer, não é que você, psicologicamente, não é que você não esteja conseguindo agora na pandemia. Há muito tempo que você não consegue. Agora você tá usando a pandemia pra dizer que ela acabou com a sua vida, na verdade, não foi a pandemia. Algumas coisas já vêm, sabe, se somando. Então, assim, procurar refletir mais sobre essas carências. Sabe? De repente, eu preciso de alguma ajuda. E cada um, de repente, escolher que tipo de ajuda. Se estiver muito fora do seu alcance, procurar, de repente, uma ajuda. Existem ambulatórios públicos de psicologia, de psiquiatria, pessoas que estão trabalhando, que estão tentando ajudar as pessoas. Então, mas não jogar tudo a culpa na pandemia, porque agora também virou moda. Quer dizer, eu sou agressivo por causa da pandemia. Eu sou isso por causa da pandemia. Eu sou violento. Eu bati na minha mulher porque ela estava muito perto de mim. Então, cresceu muito o número de violência doméstica. Era por causa da pandemia? Não. Isso já vem acontecendo. esse número já vem acontecendo. Mas é poder ficar com o outro. Na verdade, talvez, para a gente não extrapolar do seu tempo aqui, é assim, a gente poder enxergar o outro. A gente poder olhar para o outro e não querer para o outro o que você não quer para você mesmo. Quer dizer, se a relação não está boa, arruma um jeito de resolver a relação. Mas que a gente, mais do que nunca, a gente precisa entender que a gente não vive sozinho. Que a gente é uma referência de um outro. Se a gente puder enxergar isso, talvez a gente resolva alguns problemas. Ótima reflexão para a gente fazer o dia de alguém melhor. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Dizer que dez minutinhos é pouco tempo para a gente conversar. Obrigada. É verdade. É um assunto, de repente, tão importante. Mas eu estou sempre à disposição. Eu gosto muito porque a gente poder levar alguma mensagem para os espectadores é muito legal. A gente poder saber que ajudou de alguma forma. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Aqui comigo, Luiz Antônio Cosmele, psicólogo, falando um pouco de ansiedade, falando do nosso controle. Está chegando o Natal, está chegando o Réveillon, e você tem que refletir sobre algumas atitudes que a pandemia pode ter agravado ou não. E vale muito procurar uma ajuda caso necessário, em caso urgente e extremo. Eu vou para o Rato Intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí E aí E aí